Senhor Presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pelas redes sociais, boa tarde. Senhor Presidente, hoje teremos aí quatro projetos, projetos de lei de minha autoria que serão votados. E eu apresentei hoje uma indicação legislativa de muita importância, onde solicito ao Executivo a viabilidade de liberação para abertura em horários específicos das igrejas e templos religiosos de Conceição de Macabu para atendimento espiritual e humanitário aos que necessitem em função da pandemia do coronavírus. Uma indicação muito importante, senhor Presidente, e eu começo nas minhas justificativas, é uma notícia Brasil, onde diz que líderes religiosos falam que a igreja aberta conforta um espírito durante a pandemia. A matéria do R7 diz que essenciais, tempos não devem fechar as portas aos fiéis em crises, pois atendimentos presenciais ajudam a lidar com emoções diante do coronavírus. O pronunciamento do arcebispo metropolitano de São Paulo, Cadeau, Tom Odilo Scher, diz é preciso deixar as igrejas abertas e seguir a orientação do Papa Francisco, que reabriu tempos em Roma. Foi o que a igreja sempre viu no passado em momentos de crise e angústia, ressaltou. A manifestação da Unigreja, da União Nacional das Igrejas de Pastores Evangelhos, que informou que as autoridades brasileiras precisam compreender que, abre aspas, a igreja é aquele lugar onde muitas pessoas chegam desesperadas em busca de ajuda urgente. Diferentes lideranças religiosas defendem que a justiça erra ao pedir o fechamento dos tempos em meio à pandemia global do coronavírus. A igreja é um serviço essencial pelo apoio religioso que oferece num momento tão dedicado, obedecendo, é claro, algumas orientações como evitar aglomerações e respeitar a distância de pelo menos um metro entre as pessoas. Este não é o momento de proibir a atuação das entidades religiosas, pois é durante as crises que as pessoas mais precisam de aconselhamento e apoio psicológico, e as igrejas fazem esse papel junto ao Estado. Algumas igrejas apostam em transmissões online, que já ocorrem, para não desamparar os fiéis, mas garante que é importante os tempos permanecerem abertos ao público que necessitar de tal atendimento. Algumas precauções devem ser adotadas também, como atendimento em casas emergenciais, adoção de uma distância conveniente e uso de máscaras protetoras sem prejuízo da atenção prestada e a descrição necessária. Pelo bem-estar do povo, é necessário que a nossa autoridade veja em cada igreja, em cada líder religioso, um aliado desse momento tão delicado. Nessa indicação, a gente quer deixar claro que a gente não está aí pedindo para que reabram as igrejas para os cultos presenciais. A importância das igrejas estarem abertas para receber pessoas que nesse momento realmente necessitem de um apoio espiritual, psicológico, de um aconselhamento, de uma palavra. Então, eu acredito que o Executivo irá apreciar a matéria, a indicação com muita responsabilidade. Seu presidente, nós vereadores, eu principalmente, que sou muito de papéis, de projetos, de leis, nós apresentamos várias solicitações, vários projetos, como hoje tem quatro de meu autorito que serão votados. E a gente quer deixar bem claro e frisar que são projetos com ações possíveis para a execução do governo. Ninguém está pedindo nada mirabolante, nada que não possa ser cumprido. A gente já vê aí algumas ações, eu acompanho todas as publicações de áreas oficiais, inclusive eu tenho todos impressos, arquivados. E a gente vê que, eu já pude observar que a gente já tem aí licitações, né, com dispensas, né, vamos dizer assim, para o Hospital Ana Moreira, por exemplo, eu vi uma de 500 e poucos mil para ir de serviço de UTI, eu vi 200 e poucos mil para instrumentos, perelização, eu estou vendo que muitas ações já estão sendo feitas. Eu vi uma outra licitação, não me recordo agora o valor, eu tenho ela aqui, né, para equipamentos, né, de proteção pessoal. Caro colega vereador Bacelo, eu conceder mais dois minutos, vossa excelência. Então a gente vê que as ações já estão sendo feitas e que atitudes estão sendo tomadas. Mas eu acho, presidente, uma sugestão, eu acho muito importante a Câmara também se sensibilizar e ter essa participação, a Câmara de Vereadores do Município. É complicado as ações individuais dos vereadores, até porque nós estamos no ano eleitoral, e pode ser interpretada como uma compra de votos antecipada, pode ser interpretada como uma ação visando o preto eleitoral, que será em outubro. Então a gente tem que ter muita cautela quando a gente for fazer algum tipo de ação pessoal. É lógico que nós temos a parte de vereador, a parte política, e temos também a parte humana, a coisa humana, nós somos pais, filhos, cidadãos do Conceição de Macabu, estamos preocupados com a situação e somos muito procurados pela população, tanto em dias normais como no momento desse de crise. Então a gente tem que fazer algo que não venha nos prejudicar também. Então eu estou propondo ao senhor presidente alguma ação solidária entre servidores, assessores, vereadores da Câmara, para que a gente possa arrecadar doações que sejam destinadas para as pessoas que estão enfrentando dificuldade. E aí sim, nós estaremos fazendo essa ação através da instituição Câmara, e não uma ação isolada, e não uma cesta básica que o vereador, muitas vezes, ajuda uma família. Eu solicito ao senhor presidente que nós temos aí uns canais eficientes na Câmara, que a gente possa criar esses canais no intuito de angariar mais donativos, viabilizar logísticas para entregas juntas a integrantes de grupos de serviços e de voluntários, que possam ajudar doando e também na coleta, separação e o repasse dessas doações às famílias que muito precisam. Eu diante mal, senhor presidente, eu quero ver com o procurador qual é a legalidade, qual é o amparo jurídico, eu me proponho a doar 20% do meu salário de vereador, do meu subsídio, para essa campanha. Que seja ela uma doação para a Câmara, ou que seja fazer esse tipo de atividade, que não seja ela oficial, com a devolução do subsídio, ou que seja também com a devolução do subsídio. Eu estou aí nos próximos 90 dias disponibilizando 20% do meu subsídio para que seja devolvido aos corpos públicos e possa ser utilizado também nessa campanha em benefício das pessoas que muito precisam. Nós temos várias pessoas no município fabricando máscaras. Eu andei aí cotando... Eu vou ceder mais um minuto, vossa excelência, concluir. Bom discurso, vossa excelência. Agradeço, presidente. Eu andei cotando, e nós temos pessoas do município que fazem máscara a R$ 1,50, a R$ 3,00. E a gente pode observar como hoje uma fila imensa ali na loteria, de mais de 200 metros, eu acredito, e as pessoas aglomeradas, muitos que estão ali para pegar o seu benefício de R$ 600,00, que hoje recebe um Bolsa Família de R$ 150,00, R$ 200,00. Como que essas pessoas, elas vão comprar álcool gel, elas vão comprar máscara, máscara é de menos. Mas produtos de higiene e limpeza, muitos estão passando necessidade de alimento em suas casas, presidente. Então eu acho que além da parte institucional que nós vereadores estamos fazendo, através de discurso, de indicações, de anteprojetos, de projetos de lei, é hora da gente também cortar um pouquinho na carne e fazer a nossa parte humana. E como eu já falei, esse trabalho individual do vereador pode ser caracterizado propaganda eleitoral extemporânea. É muito arriscado, senhor presidente. Então por mais que a gente queira fazer, eu vou concluir, presidente, por mais que a gente queira fazer, pela parte humana que a gente já faz, que eu sei que a maioria dos redis, ou quase todos, todos aí venham fazendo, mas isso é muito complicado nesse momento. Então eu peço agora, como vice-presidente, como parte integrante da mesa diretora, como cidadão de Conceição de Macabu, que a Câmara Municipal possa tomar a iniciativa de fazer esse trabalho também, parceria com o governo municipal, com os clubes de serviço e com toda a população de Conceição de Macabu. O meu respeito a todos os novos vereadores, ao presidente e a todos que nos assistem. Obrigado, presidente.